Agora vem o Taubaté pela esquerda, pintou a grande lance da Zaev naquela do gol, rolou para o meio, podia ter batido, a bola sobrou, fez a fita, chutou, golaço, Alex Lima, Taubaté, Alex Lima número 19, o da Zaev faz a fita e chuta, aí ele dá um tapa para o meio, não faz o gol o Rafa Martins porque foi travado, aí limpa o lance, olha o Mina chegando, pintou, vai fazer, limpou, pintou, golaço, Igor, foi depois de um lateral, domínio completamente errado do Rafa Martins, aí a bola vem para o Igor, ele tira um, tira dois e bate, fuzila o goleiro, nenhuma chance para o Nico. Quando desce a marcação tem bastante dificuldade as duas equipes, precisa encaixar se a proposta for esse contra-ataque. Olha a bola sobrou, pintou, gol, Juninho, de pé direito, hein, restando 13 e 36, ó, largou para o meio o Anderson, aí foi sair jogando, deu uma vacilada a monstro, o Gugué, ela vem para o Igor outra vez, olhou para o meio, segurou, levou, já arrastou todo mundo, fez a fita, tem uma habilidade tremenda, soltou para o chute e que gol! Parece que é fácil fazer isso, ó, o Igor, ó, traz a bola lá de trás, chama junto com ele o Nenê, levou, deu um tapa, o passe certinho, aí o Ribeirão limpa e solta a paulada de canhota, deu uma chance para o Nico, dois a dois. Aí quebra o comentarista, né, Nenê? Recupera o Taubaté no meio da quadra, só que aí depois perde, quem recupera do lado é o Cristian, sozinho, meteu no meio, pintou a virada, em cima do goleiro, voltou para ele, ele não foi fominha, ele meteu o passe. Aí a bola veio para o meio e ele que brigou na jogada inteirinho, ó, ele recupera a bola, levou, de passagem ele fez o tapa no meio para o Calisto, que chutou. E o Nico fazendo o que ele pode, né, defendeu. Aí no rebote o Calisto só preparou a jogada para o gol livre. Bateu no forte, no que foi cortar a trajetória da bola, quase saiu o gol. Olha a paulada, tijolada, a bola sobrou, golaço, Rafa Martins, gol do Taubaté! Primeiro pintou um chutaço daquele lado de lá, ó, da Zaeve limpou, bateu de canhota. Aí um tapa no meio, recuperação, não foi falta marcada ali para o Chéu, no chute, o gol! Gol do Minas, Maia faz o quarto, 4x3 para o Minas, faltando 4x52, teve o lance, teve reclamação, a bola volta, ó. Vai para o meio, Maia segura, puxa!